A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É um exemplo também a considerar, mas também a ter que descontar de um cidadão comum. Jorge, eu já vim cá uma vez falar deste tema e nós pretendemos não criar ilusões nas pessoas. Só a prática regular de algo é que leva à perfeição, é que leva a que a eficácia seja boa. Claro. Aquilo que o Krav Maga advoga é a defesa pessoal e nunca o ataque pessoal. O Krav Maga é um sistema de defesa pessoal e, portanto, o objetivo é a sobrevivência do praticante em situação extrema de violência. E, portanto, aquilo que nós fazemos é incutir nos alunos a serem a sua primeira linha de defesa. Não incutimos nos alunos a agredirem ninguém. Isto foi feito para a sobrevivência do praticante e foi assim que foi criado. E, na minha opinião e na opinião das centenas de pessoas que já temos em Portugal a praticar, é dos sistemas mais eficazes a nível mundial. Quem vemos praticar artes marciais, normalmente, e esta também pode se... É mesmo artes marciais? Sim, sim, é artes marcial israelita. Martes marcial israelita. É sempre de uma população mais jovem. Nós nunca vemos exibições com pessoas de mais idade. Vão ver agora, mas a questão aqui é que as pessoas de idade têm alguma certa indivisão em praticar algo em Israel. As pessoas veem isto como algo como ir correr ou ir nadar. É uma modalidade que é abordada a nível militar, mas as pessoas praticam-na de forma regular como vão nadar ou como vão correr. Não vêem isto como... porque não há competição no Krav Maga, não há regras. Também vivem num território de alto conflito. Sim, mas isso hoje em dia temos visto, Jorge, que todos os dias há notícias de situações de violência grave. Já não é o simples assalto, é assalto com recurso à violência extrema. Extrema. E o que vamos ver aqui é a simulação de alguém que tenta... Vamos ver aqui é um instrutor sénior que vai atacar o grande mestre Raim com diferentes situações de fac. Nós representamos a israeli Krav Maga. É um guia muito importante. O Igal vai atacar o grande mestre com várias situações e aí vamos ver exemplos extremos de defesa. O mestre tem sessenta e set anos. O que vai fazer? O que vai fazer? E levou mesmo? O Krav Maga é para ser real. Após garantir a defesa, foge-se. E é esse o princípio, não é? A ideia é anular a ameaça e procurar auxílio, fugir o que for necessário. Quando se aborda isto para Forças de Segurança, o objetivo é diferente. Nós ainda, como eu estava a referir há bocadinho, tivemos um seminário este fim de semana internacional com população civil, com Forças de Segurança e os objetivos são estes. As pessoas têm que ter uma base comum e depois, conforme a nossa profissão, o civil tem é que fugir. Não tem que ficar lá ou pedir auxílio. Mulheres? Também, temos bastantes. Nós também já viemos cá a falar sobre isso. Temos cada vez mais mulheres a praticarem. A ideia é sempre não se iludirem com cursinhos de defesa pessoal para mulheres. Cursinhos. Praticarem regularmente a modalidade. Isso é que leva à perfeição. Isso é que leva à eficácia. Nós vimos aqui os gestos muito rápidos, talvez víssemos alguns com alguma descrição para percebermos exatamente que pontos são atingidos e que podem permitir uma defesa rápida. Com certeza, que é uma ameaça de faca. Por exemplo, que era o que estávamos a falar há bocado. Por exemplo, por exemplo. Miguel, if you please pick the knife and threat the grandmaster. And slowly, please. Now do slowly a threat. All the movements, but slowly. Todos os movimentos, mas devagar. Retirou. Faca sai do pescoço, ataca a garganta. Luchação ao pulso. Retirar a arma e afastar do agressor. Com uma arma de fogo. Arma de fogo. With a gun. Arma de fogo, ponto principal, é sair da linha de fogo. A pessoa, neste caso, está a ameaçar. Nós não criamos, não fazemos milagres. Se a pessoa quiser matar, não vai matar a esta distância. Portanto, isto é uma intimidação, uma ameaça. O objetivo é retirar a arma e sair da linha de fogo. Com uma gestão. Encurtar a distância rapidamente, proteger a cabeça, um ataque contundente à cabeça, joelho e retirar a arma. Neste caso, neste caso, porque se retirarmos a arma, provavelmente o agressor vai tentar lutar por ela. É fundamental a aplicação de um golpe com a própria arma no indivíduo, para que possamos fugir com mais segurança. Obrigado. Rui e Vitor, este tipo de cursos pode levar a que tenhamos uma noção mais apropriada e tenhamos também a execução na ponta dos nossos movimentos e das nossas reações após quanto tempo? O Krav Maga tem uma particularidade, que é isso que atrai as pessoas. Primeiro, nós não temos competição, não temos regras, queremos que as pessoas pratiquem isto, vão buscando ferramentas que permitam solucionar estes problemas. Depende do praticante, depende da disciplina que tem, nunca vai depender da idade, nunca vai depender das limitações físicas, depende sim da entrega que a pessoa tem e dos objetivos que tem. Porque há pessoas que infelizmente estão à espera que haja milagres, sem treino, sem aplicação. Agora, temos casos de pessoas que começaram sem prática nenhuma de qualquer modalidade e que ao fim de seis meses, um ano, algumas destas situações... O que é que foi praticar Krav Maga? Fui praticar Krav Maga porque já o procurava há muitos anos, tinha conhecimento realmente que a nível internacional havia. Em Portugal só encontrei o Vitor Martins já há uns anos, já não sei quantos, mas já foram alguns. E fui porque realmente na minha idade, tinha estado muito tempo, tenho 52 neste momento, tinha estado muito tempo sem fazer nada, e depois resolvi e achei que era o ideal para a violência que hoje enfrentamos no dia a dia. Evitando, houve um senhor que disse, a frase não é minha, que disse, quanto mais preparados estivermos para uma situação, menos probabilidade há desta nos acontecer. Logo, desde que faço Krav Maga nunca tive problemas, por isso nunca me apareceram problemas. A partir de que idade é que aconselham? Olha, nós temos desde os 5 anos aos 10, temos um escalãozinho e depois temos um intervalo... E já há alunos mais velhos do que eu. Temos alunos de 60 anos. Já há alunos mais velhos do que eu. Com 60 anos. Exatamente. O Krav Maga foi criado para toda a gente. E as pessoas, se tiverem esta ideia, se não se inibirem por, eu sou mulher, há muito contacto físico, a situação de violência dá contacto físico. Tem que haver. Os cenários são muito feios, eu disse no início, hoje em dia olhamos para o jornal, e mesmo temos colegas de Forças de Segurança que estão bastante preocupadas com estas situações, porque as coisas estão a escalar de uma maneira que é muito preocupante. É a perda total de violência. E o que nós defendemos é que as pessoas sejam a sua primeira linha de defesa. Sim, senhor. E isto faz com que elas também evitem, como é óbvio, as situações perigosas que acontecem. Vítor, meus caros, muito obrigado por terem estado aqui para nós na Tratação de Alguia. Nós continuamos a palação deste assunto, mas já vamos... A Mínia é a perda total de violência. A Mínia é a perda total de violência. A Mínia é a perda total de violência. Tchau.